Olá, olá, comandantes, bem-vindos de volta ao Aurora 4X. Vamos começar aqui por uma coisa muito importante, que é a seguinte, os meus mísseis, se carregarem aqui vocês veem a tecnologia que tem neste momento e eu acho que nós conseguimos fazer mísseis, onde é que está? Mísseis, bíceis bem melhores do que este, tamanho 7, que nós fizemos em 2028. Aí nós vamos fazer um míssel, vamos fazer um míssel do mesmo tamanho, com a mesma tecnologia, mas vai ser mais rápido, ok? 9.100 km por segundo, não é suficiente, vamos tentar ficar aqui à volta também destes, até para ser um cadimento de 35 milhões de quilómetros, não há problema. Mas isto porquê? Porque eu fiz aqui um erro, quando eu estava a desenhar o míssel e eu entretanto estava a ver aqui uns tutoriais e vi que há maneiras melhores de desenhar o míssel, por exemplo, ok? Nós podemos ir aqui ao míssel que nós temos aqui, ele aparece e estão a ver aqui, estão a ver aqui, nível 6, é a força da, portanto, a força do disparo, nível 6. Ora, se nós puséssemos só aqui 2, ele continuava a mesma nível 6, ok? Ficava um míssel mais pequeno, mas na verdade nós não queremos nível 6. Porquê? Porque os mísseis vão disparar e vão perfurar a armadura inimiga e, na verdade, se o míssel tivesse força de 1, ele fazia 1 dano aqui à superfície, se tivesse força de 2, fazia 2 danos lado a lado, 3, fazia 3 danos também lado a lado à superfície e só ao quarto é que fazia 3 danos lado a lado e um para baixo, ok? Portanto, o que nós queremos aqui é 4, porque 6 é... é demais, ok? É demais, é um waste, um waste of space, portanto, vamos tentar fazer com 4, ora, qual é que é o mínimo para nós temos 4, é 1.4, 1.4, dá-nos aqui um valor de 4 e já estamos quase com um tamanho abaixo, estamos com 6.1, portanto, estamos bem melhores. Aqui, podemos até aumentar a agilidade, se calhar, portanto, estamos para 0.9, ok? Mas pronto, ainda temos aqui bastante espaço. Agora, a outra coisa que é este motor, este motor nós temos, na verdade, 5 motores pequenos e é melhor termos um motor grande, ok? Vamos ter muito mais eficiência de combustível, portanto, vamos tirar isto tudo e vamos ver o que é que sobra. Estamos agora com 2.4, aliás, o combustível, se vamos ter um motor mais eficiente, até talvez, pode ser menos. Vamos ter uma coisa assim. 225, 225, ok? Portanto, nós queremos a mesma nível 7, portanto, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 4 e 60, não é? 4 e 61. Portanto, temos muito espaço para fazer um motor novo. Portanto, vamos aqui fazer o novo motor. Missile Engine, a tecnologia é a mesma da bocado, só que agora nós temos muito mais espaço. Vai ser muito maior, ok? Poderíamos fazer 4 e 61. Poderíamos fazê-lo até um bocadinho mais pequeno, para termos aqui alguma imagem de manobra no combustível. Ok, eu vou fazer 4.6, só podemos aqui um bocadinho mais de manobra, e vamos por isto no máximo, a mesma, ficamos com 3.68, e ele vai-nos gastar a 66.11 litros por hora, que é mais do que nós temos agora. O que nós temos agora é de, 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 onde é que estive, não diz aqui. Não diz aqui, mas diz no próprio míssel, no Missile Engine, que é 69.22, portanto, 66.11, está melhor. Daí nós precisamos também de menos combustível. Yep, eu acho que está bom assim. Eu acho que está bom assim, vamos fazer então este, 3.68. Yep, vamos então criar. E se tudo correu bem, se eu não fiz aqui uma auxilhice qualquer, nós vamos ficar com um míssil melhor. Portanto, não está em Power and Propulsion, que é este aqui. Isto vai ficar já rapidinho. 12 de agosto, se ainda conseguimos fazer isto. 10 de agosto, ok. Porque eu queria começar a explorar, e já agora a gente ia explorar com os mísseis um bocadinho melhores, não é? Já está. Já está. Ok, vamos então desenhar aqui o nosso novo míssel, que é a Missile Design. Podemos escolher, então, o que nós tínhamos, fora, nós vimos que era um ponto, quanto é que era? Um ponto 2, não. Um ponto 3, um ponto 4, era um ponto 4. Aqui nós tínhamos 0,9. Aqui nós também tínhamos 0,9, mas a gente já modifica isto um bocadinho. De que ívamos escolher os novos motores. Basta apenas um. Basta apenas um. Ora, temos um range muito maior, mas muito maior. Temos um range muito maior, e a velocidade melhor também. Mas isto aqui é um bocado mais. 8. Vamos por aqui a agilidade, se calhar 1. E o deixando aqui 7. 8. Isto também é de menos. Podemos fazer assim. E agora vamos tirar aqui a agilidade. Ficava uma coisa assim. Ou seja, ganhamos a range. E ganhamos também velocidade. Podemos ter feito inclusive a um motor maior ainda. Mas eu acho que valeu a pena. A velocidade era o que eu queria ganhar mais. Realmente não ganhamos tanto assim. Mas agora a chance chance do hit. Está boa. Deixa-me lá só criar isto, que a gente já vai comparar com o outro. Portanto, anti-chip-missil. E nós estamos em quê? 2.040. Portanto, é a nova versão. Vamos criar. Eu acho que ainda é preciso fazer o research disto. Mas pronto. 3 km por segundo temos 39% de chances. E aqui tínhamos só 36%. É qualquer coisa, não é? É qualquer coisa. Aqui tínhamos 10.9. E agora pronto. Não temos aqui porque ainda não criamos. Mas está melhor. E está melhor com a mesma tecnologia. E isso é que interessa. Se calhar poderia ser melhor ainda. Mas para já. Para já é isso. Ok. Vamos fazer então. Isto vai ficar feita em 2 de outubro. Já para ver se não há mais nada a passar-se. Se não acredito e tal. Parece que não. Outra coisa que eu fiz mal. É que eu escondi os nomes das... Eu vou vos mostrar. Eu escondi... Os nomes das cenas civis. Estão aqui. Eu fiz raio de civil e chips. Mas isto só esconde os nomes. Mas estão a ver que o construtor fica lá em cima outra vez. Portanto, o que nós queremos fazer é... Contact filters no civil e aí construtor passa cá para baixo. Pronto. Também tinha sido outra coisa que eu tinha andado a ver uns tutoriais. Mas certo, certo, certo. Depois, nós já agora é só fazer aqui o levantamento. Exato. Continuamos a faltar corundio. Mas já estamos a minar aqui. E depois estávamos a acabar de levar estas autominas, não é? Que eu acho que é a nossa transportadora. Transportadora 2, que anda a fazer isso. Exatamente. Está lá para com uma sola. E transportador 1 está a fazer o quê? Está lá para Coru. Ok, tudo bem. Ok, já está. Já temos então os novos mísseis. E vamos fazê-los. Vamos fazê-los já aqui. Vamos fazer sem. A gente vai ficar já pronto num instante. E vamos partir aqui a descoberta. Vamos partir aqui a descoberta com a nossa defesa espacial. Eu queria também mudar aqui os nomes. Dá para rename chip. Ok. Portanto, a primeira vai ser NRP. Ramalhantes. Normalmente, o primeiro nome é o nome da classe. E a segunda, eu só vou renomear a esta expressão das nossas estrelas, ainda neste momento, as nossas fregatas. Este aqui, vamos fazer o Enem, isto vai ser o NRP, eu vou pôr José sem acento, José Cid, ok? NRP, José Cid e Ramalhantes. Estão ambas sem comandante. Isto é que não pode ser. Porque a gente não tem comandantes para elas. Isto precisa de comandante nível quê? Como é que eu sei? Eu acho que não é aqui. Eu acho que é aqui no chip design. Precisam de capitães de fragata. Devíamos ter. Temos sete. Ah, estão todos ocupados. Temos de tentar promover aqui alguém, não? O que é que esta malta anda a fazer? Isto está no Corum. Está na equipa de geólogos, ok. Este está aqui, não interessa, vais aqui para o Ramalhantes. A gente põe outro lá. E este também pode ir para o José Cid. Pronto, tem bônus que é logística, política, fleet, movement, crew, training, rating. 49 anos. É o Akerubina, Akerubina bem. E o Salomão Albornoz, 58 anos. Está certo. Está certo. Então, vamos começar aqui a explorar. Vamos começar aqui a explorar. Mas primeiro, o que é que há aqui em Corum? Por exemplo, nós temos aqui este ponto que ainda não vimos. O que é o Nex.4, então vamos ver este. Ok, portanto, faz a Corum. Não dá. Não dá, porque... Por quê? Espera aí, temos aqui... Espera aí, já vamos. Orders Not Possible. Pois o nosso geocerveio é na Guilherme. O nosso geocerveio está no sistema solar. Já, ok? Eu é que me devo ter esquecido de retirar isto aqui. Tudo bem. Bem, vamos com a nossa frota militar aqui para o Jump.4. Portanto, não dá. Mas eles estão a fazer alguma coisa. Se calhar, então... Eu não consigo dar as ordens. Ah, isto aqui está um no overall. Ok. Tudo bem. Aliás, estão estes todos. Ok, está explicadíssimo. Então não vamos fazer ainda o que eu estava a apanhar a fazer para já. Eu tinha me esquecido que eu tinha mandado para o overall. Vamos continuar aqui a trabalhar na parte económica. Acabamos a construção dos novos mísseis. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. A tracar aqui mais rapidamente. E aqui está. Aqui está. Estão a trabalhar certo. Já acabaram o overall. Eu acho que agora já podemos vir para aqui. Exatamente. Estandar trans e depois vão para aqui. No futuro. Não vou ainda trocar de mísseis. Se for preciso, nós depois viremos cá. Mas eu quero saber como é que estes mísseis velhos se vão portar. E os mísseis novos depois. Ok, aqui muita coisa a acontecer. Espera lá, há aqui um chip art que acabou a expansão que é esta aqui. Eu quero expandi-lo mais. Ok, estamos aqui. Vamos então ver o que é que há do outro lado. Basicamente é isso. Ok, temos o Lacalle. Temos o Lacalle, ok. Muitos planetas aqui. Este promete. Lá, eu acho que promete bastante. Promete-se em senhor. Vamos ver então. Se a gente vê aqui alguns amigos. Ou se vemos mais inimigos. Ok, temos aqui outro Research completo. Ok, temos aqui outro Research completo. Ok, até agora não encontramos nada. Ui, o que é que era aquilo? Ok, infraestrutura completa na Terra. Ok, parece que aqui não há nada também. Vamos voltar então com esta malta. Para primeiro para Corum, depois para Sol. Depois vão à Terra. Então, Refill, Resupply. Sensors off. Fazer isto tudo, ok. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pois é, aqui estamos com problemas, não é? 32, como é que está o Corundio aqui? Já temos quase mil. Aqui em Subversivo, exatamente. Nós não encontramos mais do que isto, infelizmente. Esta aqui não nos interessa como colónia, sinceramente. Vamos abandonar. Vamos ficar só com esta. E aqui esta que está mais perto. Como a sola. Vendo, já tem aqui várias coisas também. E Martes também. É verdade, eu já não encontro nada na Lua, certo? A Lua, mas... Não dá para a colonizar de qualquer maneira. Eu queria mandar para a Lua uma equipa de jogos. Mas eu acho que para isso vou ter que colonizar, é de colónia. Porque nós não chegámos a mandar equipa de jogos para a Lua. Pois não. Vamos então mandar. E aqui ainda temos uma equipa de jogos que ainda não terminou. Está certo. Está certo. Ok, transporte dois, acabou as ordens. Mas... Mas... Já temos aqui muitas automães. Ainda temos aqui muitas automães. Eu acho que precisamos é de mais... Mais naves aqui. Só três não vão lá nenhum. Vamos só buscar aqui então... Load all minerals. Load all minerals. Depois terra. Load. Refill. Vamos fazer isto só. Para já. E depois aqui. Onde é que está? Lisboa. Vamos criar mais três. Nós precisamos aqui de um reforço agora dos nossos transportadores. Por que o transporte hoje não conseguiu fazer load all minerals em Magalhães? Eles devem lá ter. Exato. Tem aqui 42. Load all minerals. Por que não? Ok, esta não estou a perceber. Vamos fazer só o outro corúndio. Terra. Unmold. Vamos ver se assim dá. Inseficiente cargo space. Eu devia ter lido isto melhor. Ok, eles têm qualquer coisa. Vamos então à terra. Unmold. Isto deve ser a automated mines. Ok, já está. Marilhães. Load all minerals. Terra. Unmold. Pronto, agora sim. Podemos continuar aqui com o que nós estávamos a fazer antes, que era. Portanto, ir em Magalhães, load, automated mine. E depois estamos a pôr em Comas solo. Ou será que nós precisamos disto no outro lado? Espera aí, malta, espera aí. Portanto, Corúndio é em Comas solo também. Mas neste momento já aqui tem 54 minas. Já aqui tem 54 minas. O que é que é que a gente precisa de dominar mais? Tritânio é em Marte. Não é em Marte? Não. Não é em Marte. Não precisamos de tritânio. Precisamos aqui. Em I.O. Aqui também tem algum tritânio. Onde é que há mais tritânio? Tritânio. Portanto, é aqui. Temos também depois aqui em Borelli. Ou aqui em Whipple. Podemos colonizar aqui o Whipple. Também para ir buscar aqui acessório. Eu acho que é uma pena. Vamos lá a algumas coisitas. Certo. Então, load, automated mine aqui. Depois vais à terra. Fazer o teu refuel. Depois vais ao Whipple. Load automated mine. Eu acho que a gente faz isto 20 vezes. Agora, nós precisamos de começar a explorar mais ainda. Portanto, aqui temos estes três. Aqui vamos ter colónia de certeza. Agora, aqui nestes três. Agora, aqui nestes três. Não sei. Eu gosto aqui de Lacayo. Mas depois torna-se muito distante. Como é que está a Lalonde? Aqui não encontramos nada. Está bem. E qual é que era o outro? Luitan. Aqui encontramos algumas coisas. Mas só rio não é muito Mercácio. Não me interessa. Durânio não é quase nada. Aqui temos algum Corúndio. Aqui temos muito Durânio. E aqui temos muito, mas muito Mercácio. Este é bem mais interessante. E depois o outro é o Ross. Aqui encontramos bastante Vendrite. E Mercácio também. Se bem que está bastante inacessível. Pois é o mais interessante é mesmo Luitan. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui em Luitan ver se conseguimos aqui fazer outro, ver algum Jump Point. Portanto, a primeira coisa que nós temos que pôr é o nosso Cafanhoto. Ah, ainda está no overall. Então vamos ter que esperar. Aqui, Research Complete. Este Research é muito bom, que é o da Mining Production. É mesmo muito bom. Aliás, aqui na Terra está quase tudo limpo. Já só temos aqui um milhão. Portanto, o Weeple. Também já temos aqui a minerar. Vamos meter aqui um comandante. Um comandante com um bom bônus. De mineração. Mining Bonus. Temos ainda Micolina Meira. Está, dá para clicar aqui e dá. É mais fácil. De uma maneira. Vem para ali. Vamos começar a continuar aqui a aumentar este. Isto é baratíssimo, 120. Ok, este overall está feito. Vamos então levar esta malta para, 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 para aqui, do Itam, no Foto. Ok, e depois vamos levar os nossos CSVs do Porto para, do Itam, no Foto, ok. Pronto, agora aqui o GSV, já pode passar. Depois de lá estar, SurveyNearist Survey Location. Pronto, ele já está aqui. Já está aqui e vai agora começar a trabalhar. E entretanto, esta Task Force, esta nossa Task Force Militar, pode continuar aqui o TF Training. Task Force Training. Será que vamos encontrar aqui alguma coisa? Ok, temos aqui mais Freitas Feitos. O que eu juntar aqui, deixa eu só acabar isto. Depois eles estão a levar do Magalhães. O Magalhães não deve estar quase vazio. Ainda tem 15. Não estão aqui a fazer absolutamente nada. Portanto, aqui começamos a precisar de várias coisas. Para já esta malta não encontrou nada. Tem mais capacidade. Eu preciso mesmo muito aqui. Eu quero fazer um Saurium Harvester, que são umas naves que vão buscar Saurium a certos tipos de planetas que têm muito Saurium. E eles refinam logo aquilo e são naves, que é uma coisa gigantesca. Bem, até agora não descobrimos Jump Point nenhum. Certo. O nosso transportador 2 já terminou. Certo. Vamos lá aqui. Eu acho que eles estão na Terra. Não, não estão, não. Estamos aqui para a Terra. Vamos fazer Refiou. E agora já estão. Pronto, basicamente duplicamos aqui a capacidade. Agora, o que é que eles poderão fazer? Como é que estão as coisas aqui? Ah, ainda tem que vir aqui uma vez. Buscar isto. Podem pôr-los aonde? Podem pôr-los aqui com uma sola. Ah, e porquê que eu não estou aqui a ver Automated Mines? Será que eles terem menos do que uma? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Mas eu acho que não estou a fazer nada mal. Por exemplo, se eu for com uma sola. Está aqui, não é? Ludo Automated Mines. Bem, não aparece. Não aparece mesmo. Que estranho. Mas pronto, se não aparece também não se perde muito. Vamos abandonar. Vamos abandonar aquela colónia. Onde é que a gente pode ir agora? Talvez mais corúndio. Pronto, já tomate demais. Estamos aqui 77. Estamos a fazer muitas mais. Mas há outra coisa. Que aqui infraestrutura na Terra temos mil. Em Marte temos menos até. Portanto, vamos levar mais infraestrutura para Marte. Para a gente terminar isto assim um bocadinho mais rapidamente. Vamos então. Portanto, Terra. Refuel. Load infrastructure. Marte. Unload infrastructure. E é só isto, não é? Tchuga tchuga tchuga. Pronto, vamos fazer 20 vezes. Ok. Algo que se passa aqui. Novos depósitos. Já agora vamos. Vamos aqui filtrar isto. Pronto, a hora lua. Eles acabaram. E o que é que eles encontraram? 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão e 300 mil toneladas de Corbomite. Isto é ótimo. E 302 de Corúnio. Bem, temos. Temos Corbomite. Ali. Temos bastante. Conscibilidade 1. Isto é mesmo bom. Realmente eu já devia ter feito isto há mais tempo. Corbomite. A lua está tão perto da terra. Que vai ser muito fácil nós. Metermos já lá estas 78 minas automáticas. E vamos fazer isto. Ah, primeiro. Lua. Já está aqui. Vamos retirar esta malta. This band team. Exatamente. Agora vamos fazer duas coisas na lua. Uma. É por minas automáticas. E a outra. É por. Mass Drivers. Que temos que os fazer ainda. Vamos fazer quatro Mass Drivers. Dois para enviar dois para receber. Portanto. Exatamente. Vamos fazer isto assim. Entretanto. Transporte 2. Ainda estão a fazer isto em Marte. Tudo bem. 50 mil toneladas. Vamos agora para as 60 mil. Depende tudo. É por. O tipo nunca mais encontro nada aqui em. Luitan. Já fiz isto quase tudo. só falta este aqui à volta assim se Luita não tiver passagem para lá nenhum não é necessariamente mau quer dizer que isto é um setor até bastante seguro podemos colonizar aqui um bocado mais à vontade podemos fazer aqui um gate como é que está a Luita Luita poderíamos eventualmente colonizar esta lua e não é como é que estão aqui as colónias e dá para escrever Luita não mas temos aqui uma colónia potencial duas colónias potenciais e três colónias potenciais de baixo custo e inclusive na testa tem alguns minerais este não se fizéssemos assim tínhamos também esta não tem minerais esta lua também não para isto não tem survey nós não fizemos o survey a esta lua já vamos tratar disso mas pronto isso é para o caso de realmente não se poderia ir lá nenhum aqui então eu vou ter aqui ok só faltam três mais tempo queixas e só falta um e já está concluído só há mesmo portanto isto é bastante seguro este é consideravelmente seguro a gente pode vir para aqui eliminar e estamos aqui à vontade temos aqui bastante corúnio mas aqui bastante urânio também e aqui bastante coisas temos estar aqui à vontade certo então o gsb vamos tirar daqui as ordens o special orders baixo para aqui e agora a nossa frota defesa vai ter que parar os treinos e vai ter que ir aqui a luta vai ter que fazer estandar trânsito o estante vê-lo e pelo canto do olho que aqui podemos aumentar novamente e se calhar aqui também convenha ir aumentando isto e temos assim é caro mas mas tem que ser o que é onde é que anda a minha frota de defesa e estavam longe ok pronto já tínhamos visto esta a coisa da última vez eles quando estão a fazer treinos a não mais devagar e já está agora o geosservei vem aqui para o sol e vai para terra extended orbit refuel resupply e overall tem que deixar aqui o clock e o exército podem vir para aqui e parece que há em sítios ainda que nós não vimos e se tinham a minais ou não portanto vamos fazer isso também e eu acho que eles não viram este portão tão longe o que é este é o sete dois seis oito a seis e não estão bonitos ok a sexta mais para aqui e está mesmo longe né e o saca coisas ainda mais longe e não e hoje já que eles fizeram aqui o servei e o será que ficaram sem combustível será que foi isso e não eles têm combustível aqui para dar e vender eu não sei o que é que foi o que é que os nossos jefes vão então a começar a fazer servei ners pode e não não deixe que já está tudo e como é que é E aí E aí E aí eu acho que isto de mal não foi pois eles aqui já viram tudo foi em La Kyle La Kyle é que eles ainda não viram isto já estou aqui a perder tempo já estou a perder tempo com isto bem também estou a ver aqui as horas que este episódio já está enormíssimo portanto eu vou ficar por aqui se gostam de aurora 4x deixem o like nós vamos continuar a explorar e vamos ver se encontramos alguns extraterrestres um dia deste já temos um pouco mais um pouco mais claro que temos que fazer uma frota militar muito melhor do que temos agora mas neste momento a minha prioridade é mais aqui o nosso stockpile de minerais e sim vai ser bastante importante principalmente aqui este corundio está a acabar e nós temos que começar a mandar vir corundio daqui já está aqui já está com uma produção anual interessante 1391 mas pronto certo volta vou ficar por aqui então vejo-vos no próximo episódio até lá fica bem eu vou ficar por aqui então vejo-vos no próximo episódio até lá fica bem Obrigado.